Sim, 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 sim. Estão os dois a gravar? Ainda bem. Então passa um para a minha frente que está a gravar, que é para gravar o Kakashi e o outro grava-me a mim. Não, para o cabelo, para o cabelo. Estás a ver? Passa um lá a minha frente para trás do Kakashi. Mas isso também pode ser lá mais à frente, lá ao pé de Calais. Cás, depois troca lá mais à frente. Na entrada. Está aqui tudo, não é? Agora podemos pôr isto. Oh Kakashi, vamos ir a 95 para a gente não queimar isto. O que é que dizes? Estás muito fraco, 95. Nós vimos todos a 98. Então vai, 98, bora. Então vai, pronto. O que é que o do doctors say? E tu não está a proscig a tempo? Espera aí, eu estou atrás de vocês. Eu disse que ia espar... Estou a 98 agora. Já? E estou a 23 fps. 23 fps, 20 fps, 29, 29. Por isso é que eu digo a malta que vier atrás de mim o Dex desvio um bocadinho que às vezes eu posso ter um breque para não bater em mim. É lá, mas então porque é que não compras com uma placa gráfica nova um computador? É, porque eu tenho dinheiro para isso. Só para forçar um bocadinho. Não trabalhas? Eu estou a 98. Deixa eu estar no Favalas, eu vou parar ali na área de serviço que eu tenho que abastecer porque eu não abasteci, desde a última viagem. Estou vai andando que a gente já está falando. Eu vou a 98 e não vou adiantar mais isto. Deixa eu ir. Houve ali partes que eu vinha a 99 e 100 e aqui para beber um bocadinho, parece uma bocadinha. é só para ver. Viste? Olha aí, eu vou ficar para trás agora. Viste os breques? É só para ver. É mesmo dos fps. Agora estou a 15, 17. O meu baixo é muito. Isto também é um computador que já tem 4 anos. Não, é um computador digital mas já é velhinho, estás a ver? Foi formatado, foi tudo. Instalei-lhe o Windows 10 aqui no gás, mas mesmo assim... Ah pessoal, vocês não estão abasteceres. O meu tanque ainda dá para 2.500 km e está quase agora. Sim, mas eu tenho que abastecer porque eu já na outra viagem fiz km e não abasteci. Mas paraste a casa? Sim, estou abastecedo, não é? Passaste agora por mim. Pronto, cá vai. Tu apanhas a gente, tu estás a andar mais que a gente. Tu estás a distanciar toda a gente. Portanto, tu apanhas a gente, eu estou a ver em casa. Estou. Eu ia ao bocadinho à mesma velocidade que o... Porto e eu estava a desaparecer. Foi o Porto, não é? É um bom 98. É um bom 98. É um bom 98. Ah maldinha, olha, também já falei aí com o José também sobre aquele rapazinho aí do comboio. Eu mandei uma coisa da discorda aí para o rapaz. Para o rapaz falar com o José. É para ver se então a gente faz um comboio do José para mandar ao final do dia. Que é malta. Que é malta também a linha toda, não é? O Bacano abriu a empresa agora, estás a ver? E ele viu que a gente já somos dois na empresa e já fazemos um comboio bem grande. E então tipo, eles começam poucos, queriam fazer um comboio assim grande e então gostavam que a gente fosse lá. Ele mandou-me um vídeo, uma gravação de voz a falar para mim disso, estás a ver? E eu disse, por mim não tem problema nenhum, mas deixa falar lá com o patrão da empresa e deixa ver o que é que ele diz. Como é que se chama a empresa? Ah pá, ele não me disse o nome da empresa. Eu falei, eu sei que a empresa é nova. Ele abriu a empresa há pouco tempo, ainda está a ver como é que as coisas funcionam, não sei o quê. Sei que ele também gostava de fazer tipo, falar com os gerentes da nossa empresa que era tipo, para também darem umas luzes mais ou menos como é que as coisas funcionam. E acho que assim é que também deve ser, já que um gajo não sabe, pergunta. Sei. Ah, eu acho que vale mais assim do que vir para aqui e andar aqui a fazer merda. É, realmente. Ah pá, eu prefiro perguntar do que andar aqui feito de barba a fazer merda e depois comecei para levar nas orelhas. Ou sujeito a ser banido ou uma merda qualquer. Eu já não digo que andar em direitinhos, eu já não digo que andar em direitinhos. Desde que a gente faça um comboiozinho, tranquilo. E que não haja problemas, meu, já é muito a bom, mano. Se não for como o outro... Se não for como o outro... O primeiro comboio, o primeiro comboio que o Vui organizou, o servidor dois, até acho que houve aquela reunião, ou houve uma reunião, ou o que é que foi, até acho que o José manteve, o José... Uma coisa concreta. Esse comboio, foi esse comboio que a gente fez do princípio ao fim, tranquilo. Quem esteve no comboio se reparou, foi um comboio que foi sempre a andar, àquela velocidadezinha. Fizemos o comboio do princípio ao fim, praticamente ninguém bateu. Estás a ver? É, pá, mas devo dizer, isso é boeda difícil tu a conseguir organizar um comboio. É, fulido, meu. É, pá... Exatamente, o pessoal... Exatamente. É isso. O pessoal que tem que andar devagar, que tem que andar com os olhos atentos e não mexeres no telemóvel, andas a olhar para o lado e essas meras... Exatamente. O comboio faz-te de uma boa, pá. Ó Paulo, tu e o Kaká, acho que estamos aqui há mais tempo, buscamos agora... Tu sabes que havia aí pessoal que vinha para os comboios e não fazia nada. Ah, eu sei. Já me chateei muitas vezes para o lado. Tás a ver, agora tu a andar mais do que tu a Portugal. Foi, houve uma altura que o Paulo sequer vinha aos comboios por causa disso. Sim. E vou a 98. Que nem saiu. Porque a gente... Já foi o quê? Ó Paulo, acho que foi ao princípio de eu entrar aí e tudo. Fizemos um comboio de dois mil e poucos quilômetros e precisamos comprar umas três horas para a fazer. É... Ah, Portuga... Uma vez... Bom, deixa de ir. Não me deites ao chão. Olha que eu não queria dormir. Já dormi. Olha, uma coisa das pessoas. É luz, não é? Ó Paulo. Mantenha-se à esquerda. Olha, escuta. Agora está-lhe a fazer confusão. Ainda nem liguei as luzes e já está-lhe a fazer confusão. Ah, sim, senhor. Esta só sai à rua de vez em quando. Esta ainda sai sempre. Porque... Não estávamos pensar assim, não é? Então, uma moto já tinha que ter sido banida. Ele, então, já tem que estar mais que eu. Pá, estás doido. Caso. Há 20 minutos atrás. Há 20 minutos atrás, se o Moto estivesse aqui com a gente e com o Espírito não mexer... Ele já estava banido. É o Cacaxi. Não, não é permanente. Eu fazendo estes 900km, eu vou buscar outra camiseta. Pronto. Vou-te já dizer. O ano passado veio um gajo atrás de mim, um carro, estás a ver? Mas ele andou atrás de mim, não vou exagerar. É 2.000km. De repente o gajo mete-se à minha frente e diz-me assim, pelo amigo, para aí. Só que o que é que ele me disse? Se ligas os estrogos, se ligas os giroflex, eu vou-te te banir. Eu tinha um caminhão com um 30 e tal. Amigo, eu disse-me logo, eu vou-te te banir. Ele andou atrás de mim em pé de 2.000km. A ver se tu os ligavas? A ver se eu os ligava. Se eu os ligasse, ele ia-me banir de vez, mano. Estou-te a dizer? Eu ando atrás de mim em pé. Ah, eu também estou a ligá-los. Eles vão aqui, estão aqui, mas eu ainda estou a ligá-los. Eu também tenho. Porque se eu ligá-los, os meus FPS já são baixos. Já estão a 15, 16, 17, 20 no máximo. Se eu ligar os pirilampos, vou baixar aí para 9, 8, 7. 9, 8, 7, quer dizer, vou brecar ele sozinho. Estás a ver? Acho que não tem lógica, estás a ver? Eu fiz para ver qual era a cena. Fui eu que fabriquei, fui eu que fiz o caminhão, estás a ver? Claro, claro. Mas não é o caminhão que eu faço sempre, 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 sempre. Tenho uns caminhões onde eu pego e não tenho os faraóis. Eu também. Eu estou com o caminhão que o autismo me bania no momento. Estás a ver? Também tenho... Tirei logo uns, estás a ver? Tirei logo uns, mas ainda tenho morintos. É? Pode me ligar, ele pode te banir automaticamente. Nem precisas me ligar, basta ele ver que os tens. Mas o que está em cima do caminhão é normal. Ah, esse é normal. Esse é. Atenção. E se vês as regras, só podes ligar isso com carga pesada a partir de 25 toneladas. Para cima de? 25 toneladas. Sabias? Cargas leves até 25 toneladas não é permitido ligar isso. Só com cargas pesadas, cargas longas, cargas pesadas, estás a ver? O pirilão para trás. Exato. O pirilão para trás. Exato. Olha. O pirilão para trás. Só te digo. Tem um... Tem um caminhão tipo do moto, com um mata vacas estás cheio daquilo. Tem um caminhão. Não ando com ele. Não ando com ele. Não ando com ele. Não ando com ele. É piada. Mas ó Paulo, ele estava à espera que tu os ligasses que era para te banir com fé. Claro. Olha, eu tinha aquelas luzes dos máximos, estás a ver? Sim. Atrás, amigo. Se tu me perdias a cabeça, eu ligava-te os máximos e eu chegava-te. Atrás dos tops eram máximos, estás a ver? Ligava-te os máximos e os tops eram máximos. Estás a ver? Eu tinha... Eu consigo fazer isso, mas é com uma Scania. É, eu faço com qualquer caminhão. Basta me ir ali e mudo as coisas. Não, mas eu tenho por causa... Tenho por causa dos DLCs. Pronto. Sim, sim. Mas o Edith, estás a ver o caminhão, pega o Edith do caminhão e põe o caminhão como eu quero. Por exemplo, este caminhão. Este caminhão tem um motor em cada roda. Estás a ver? Tem 750 cavalos em cada roda. Brudo. Cada roda tem um motor. É, calhão. Essa merda não anda. Essa merda boa. Só que ele tem uma força do caralho. Mantenha-se à esquerda. Só que não anda. Anda tanto como o teu. Estás a ver? Só que tem muita força. Estás a ver? Olha, olha. Para chegar aos BTV8 é rápido. Olha lá. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Mas eu brequei mesmo a sério. Cuidado. Cuidado aí atrás de mim. E Islouro? O palco. Deixa-te ir à minha frente. Deixa-te ir. Deixa-te ir. Deixa-te ir. Cuidado que eu estou a brecar. Cuidado que eu estou a brecar. Cuidado. 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 Quem está atrás de mim. O palco. Ainda avisa. Opa, eu acho que isto é. Acho que isto é do servidor. Porque eu estou na mesma que os 20 fps que tenho estado atrás à vossa frente. A andar. O palco. Mas agora de volta aos comboios. Vocês têm que fazer, mas é uma viagem como eu e o Paulo fizemos há quase um ano atrás. Mantenha-se à esquerda. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Deixa passar. Deixa passar. Eu e o Paulo um dia. Epá. Era só jantos dois. Fizemos quatro mil quilómetros em quê Paulo? Duas horas e tal não foi? Duas horas e meia para aí. Já. Ao todo só paramos duas vezes. Uma vez foi para ir à casa de Mano. E outra vez foi cinco minutos para comer qualquer coisa e qualquer coisa. Olha aí que a caixa. Então me fez duas caixas. Puta. Ô Portuga. Escuta. Mas não é sozinho. É com malta. É com... Não é sozinho. Não é sozinho. Teste. Tá. Tá. Não é sozinho. Minha. Teste. Acabou. O gajo quando para, aproveita e faz logo tudo. Aporta-hunga, queres vir para o Rãozinho, aporta-hunga. Não, mas eu e o Paulo, eu fico assim, é depois de ver, pá, eu agora só se passar por cima de ti. Mas eu e o Paulo nesse mesmo, depois andámos e ia às turras para ver quem fazia mais quilômetros e o caminho primeiro lugar, ó Paulo. Aí eu lembro-me disso. Continua à direita e depois sai a na saída à direita, isto vai da merda, 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 eu tive de travar para vocês passarem, senão bateram os três, íamos passar ali os três. Tu quando editas o camião, tu metes as luzes em sítios específicos ou podes meter onde tu quiseres? Não, mete-te em sítios específicos. Ah, ok. E por exemplo, por cada pontinho que tenha, estás a ver, ou tu deixes pegar outras coisas, estás a ver, podes meter opostos ou, pá, podes meter, ou tu tivés lá, bonequinhos, luzinhas, pirilandos. Ah, é, é. Estava a pensar, se não tivesse sítios específicos, me tias escondido mesmo dentro do camião e ninguém via. Não, 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 isso tem sítios específicos. É mais cenas, estás a ver. Por exemplo, quando tu tens um exemplo... Eu sei, eu já, isso não é um modo workshop. Exatamente. Eu tenho isso, mas é para o American Trek. Ele tinha as costas do camião, eram assim, as que pescavam. Então, metia um bocado com pisca e quando eu ligava o pisca, pescava toda aquela hora. Aham. É mesmo, boa viagem. Não sei, não sei, não sei, não sei se eu vou. Vocês estão quantos quilómetros do fim. Se fosse a ti pensava duas vezes melhor. Olha, eu estou a 629. E tu? Olha, apanhei-te agora. Pode ir agora anotar. Estou a 640. O que é que é estes aqui? Estou aqui. Estou aqui, portugueses. Estou ficando para trás. É aquilo que eu estou a dizer. Isto é do servidor. Isto não é... Não é a gente que estamos a brecar. Não é a gente que estamos a brecar ou... Acho que é o servidor é que tem aqueles breques, mas não dá o breque para toda a gente. Estás a ver? Como é que é? Dá um breque a um, depois dá um breque a outro, depois dá um breque a outro. Não dá um breque. Tinho. Não é. Não ouvi quem. Portugal, gás forte. É como se chama a empresa deles. Amigos PT, cara Já foram embora Já foram Já A gente escreve Se eles já forem embora também não vão ver o set Acho que não Não Mas não Mas se a gente procurar, olha Chama-se Portugal Gás Forte Vou ver se essa empresa existe Continua à esquerda E depois continua em frente Então pessoal Oh Portuga Siga em frente Oh meu Eu venho a 98 Diz lá de trás que eu fiquei bem para trás Vocês estavam a 600 metros de mim Certo Você que esse tipo Ou o servidor não dá o breque Porque a gente não tem o mesmo tempo Nós o chamamos de site Certo Para entender Estou a gente Taca, eu vou em piro Põe, estati a ver Pois não, é isso que eu estou a dizer. Ai meu, que esticão que ele deu para trás. A minha deu um esticão para trás. Vai de servidor para servidor, computador para computador e de cada parte do servidor que a gente está, estás a ver? Estás a andar rápido mais, ele agora deu-te o travão que é para acertar. Aqui é para sair à direita. Continua à direita e depois saia na saída à direita. Vejam lá se vocês ficaram aí um bocadinho. Cuidado que o gajo bateu aí. Amigos PTA. Pessoal, agora é que... Cuidado, cuidado aí malta. Na curva. Nós já estamos a chegar à estrada da morte. Sim. Portanto é assim, quem está a filmar agora tem que ir intercalado. Eu estou atrás. Temos que esperar mesmo que ele chegue ao pé de nós. Ou com a caixa. Que é para a gente irmos todos juntinhos e irmos a filmar a cena passo a passo para não nos dar cagada. Isto é só uma ideia. Sim. Sim. Sim, mas é para a gente agora esperar pelo... Pois, que é para irmos todos juntinhos a passar agora aí em comboio. Eu não vou gostar disto. Calma, já. Não fique nervoso. Já passei aqui uma catrefada de vezes. Eu também. Já passei muitas vezes. Tens que ir na tua faixa de rodagem. Sempre na tua faixa de rodagem. Nem que tenhas que fazer a curva mais devagar. É doei porque é doei. É doei porque é doei. É doei porque é doei. Calma aí, calma aí, zecas, mano. Estava aqui a fazer uma autopassagem perigosa. O homem estava a ser destruído. Olha, olha, olha um amigo que está aqui a falar. Continua à direita e depois vira à direita. Vire à direita. Não, agora acho que não está. Agora já não está. Pá, eu agora. Essa é aqui à frente. Sim. O lado de mim deve estar aqui. Está-se bem. Mas é que a mim travou quando eu estava a fazer uma outra passagem e o gajo estava sem encostar a mim. Por isso é que eu estava a ficar assustado. 10-04. 10-04. Olha, esperem por mim Zecas. Pois não. Eu já estou na entrada da Estrada da Morte. Isto aqui está há domingo e não vou parar em qualquer lugar. Sim? Isto não é para andar a 98. Vocês querem me puxar 98 nisto. Eu? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Ei, a 100 não vai. Onde estás? Quem está aqui parado à frente? És tu? Estás o quê? De carga amarela? É. Que maneiro. Eu não estou ainda. E eu que agora um ia se meter da minha frente. Já estava a meter o pé no travão. É. 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 Eu a mim vai à minha frente. Vire à esquerda. Vocês estão agora os três seguidos. Eu não. Eu vou aqui sozinho. Estamos separados. Então... Então quem é que está aqui? Estamos intercalados. Estamos intercalados. É o Luda, não. Se vens atrás de mim, não sei. Não tenho ninguém atrás de mim. Estás a virar agora? Estou. Estás a virar agora. Estás a virar agora. Estás a virar e falar de parte da TIA. Estás a virar. Estás a virar agora. Estás a virar agora. Estás a virar agora. Sim, boa viagem! Amigos, pt. Já se calma aqui. Então me deixa ficar para trás. Eu odeio quando eles se metem todos aqui a passar à frente. Aparece mandar-lhes com o caminhão em cima. Admino. Então siga a puxar 98. Eu também. Eu vou assim. Eu venho assim. O gajo que vai atrás de ti é que... É que vai do ladinho a ti, não é? Oh Portugal. É, não sou eu. Eu venho atrás dele. Mas ainda venho distante. Não sou eu não. Já disse que... Então olha. Dizem aí para não ultrapassar que vai contra flux. Contra flux. Contra flux. Contra flux. Contra flux. Aí é duplo trailer e tudo mano. Mas isto aqui não é permitido. Agora quem vem atrás de ti vou ser eu. Estou longe. Estou longe. Estou longe. Mas venho em 98. Estou longe. Aqui não é permitido. Estou longe. Estou longe. Estou longe. Mas não podes. Não podes. Sabes que eu os veni do dovidor fora da área. Quique assim. Então já fui quicado. Estou admirado esta estrada estar muito a calminhar assim. Pois está. Está bem. Está bem. Aqui é sempre uma confusão. Há sempre casos virados. Este aqui. Atenção. Vai aí contra flux. Sabes que não. Sabes que a Lays ontem estava vazio. Que a Lays ontem tinha 3 pessoas. Eu fiquei estranhado. Tu é que podes avisar ao Portuga. Estão a passar por ti. Siga aí em frente. Já tá contra fluxo. Jaiáá ia haver uma. Vamos agora a macronada deles. Eita. Olha. Há aqui um que vai à minha frente. Que já vá atrás. Já foi arrumado três vezes. E os bitrailers, meu Deus. Ei, 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 ei. O HTC ia fazer uma outra passagem. Prepare-se para virar à direita. Por que não fez para o mal? Vire à direita. Pessoal, eu queria jogar uma meia hora. Onde é que eu posso equipar? Qual é o server e a hora? Olha, está no servidor 1. No server 1? No server 1? No server 1? Isso. Espera aí. Olha, está calminho. Está muito bem. Está? Está tranquilo. Isto não tem ninguém. Estou a sair de Valença. Valença? Vamos acabar o cargador. Poxa, eu já vi que estava. Oh Ricardo, tu estás em Promotes ou no servidor? Olhar algum servidor normal? Estou no servidor 1. Eu também estou nos servidores. Também agora carregar a... Não sei se eu posso para o Motos. Talvez até vou ao servidor 1. Porque eu tenho que carregar. Ele anda aqui aos exes. Ah, então... Opa, anda até o servidor 1. Ou estás muito grande? Peguei agora numa carga. Aí... Mas é grande, é? É. Até a Oniswag. Ui, até vou fazer uma pequena senão... Pois já... Olha, eu precisava de marcar um comboio que eles marcaram para amanhã. Que marca, que marca. Olha, marcas o trailer da empresa. E fazes a carga, sabes fazer... Eu não sei fazer ainda. Marcar as... As... O trailer próprio para a carga. Fazes a toma uma... Está bem, está bem. Eu posso... Fazes aí e pronto. Queres que eu faça a Oniswag no servidor? Ah, upah... Opa... Amei igual. Fazes onde quiser. É melhor no dois. Ok, pronto. Faz-me servidor. Então, pronto. Assim tudo lá a gente joga, não é? Ok, exatamente. Ok, então vamos... Vou entrar aí em Galeja então. Ok. Vou abaixo para Galeja também ou... Já... Já, já estou cá. Já entrei em Galeja. Ah, ok. Prontos, temos aqui mais um funcionário novo. Bem vindos aos amigos PT's. Bem vindos. Ricardo. Então de onde é que estás? Sinos. Sinos. Já teve um dos sinos cá. Mas o Ricardo. É só o Ricardo. Bem, eles aqui viram-se todos. Mas será que não vem ninguém mais uma pessoa igualzinha a mim? Igualzinha a ti? Pô, dá-se. Andar logo. Andar logo. Já nem entro. Eu só peço a Deus que uma apredação de como eu estou. Pô, não é? Mas a pessoa se torna. Agora, 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 agora também temos que dar-lhe um voto de confiança. Eu ouviu, eu ouviu, nós estamos a brincar. Nós estamos a brincar. A brincar, não. E agora está tudo a brincar. A brincar, a brincar, a brincar. Ontem fizemos um comboio tão grande pois não tenho aqui quase ninguém. Tínhamos a sala carregada. Mas não tenho aqui quase ninguém. E lá, e lá. Ah, não é que está? Olha, tem que lá. Olha. Oh, oh, oh. Ah, meu. Olha lá se tens mais de depressão. Olha o poquete. Eu vou deixar o segundo. Olha. Olha lá. Olha lá. Ah, onde era? Onde estava? Ah, mas a senhora. Olha. Olha. Olha, está aí o Tuga. PT Player. O Tuga? Não. Ah, odeio, odeio. Odeio estes carros. Só se sabem meter à frente. Foi que me relevar agora a pala deste. Ei senhora, ah, Ricardo. Conseguiste meter a tag direitinho assim senhora. Já tinhas visto a minha live, não foi? Ah, não. A tua live, não. Acho que não. De qualquer maneira, podes a fugir lá se quiseres dar um... Tem gente em calais. Vou seguir a página. Quando estiver a fazer stream, podes andares logo por ela que estiver a fazer. Ora bem. Então vou dispensar a minha carga, a minha... Agora ajusto o Dropbox. Ah. Não. Não. De pensar. Ok. Então vamos para onde? Para Dortmund? Para ir para a cidade da morte? Onde é que vai? Para ataque e acidente. Onde é que vós queres fazer carga? Só voaram. Ah. Então dizes-me uma coisa. Oh, Ricardo. Anda para o Fusina pintar o teu camión. Anda para ir, Zeca. Está bem. Agora, eu vou fazer a R70 e vais para lá já abrir o camión. Fusina. Ok. Fusina. 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 É, Fusina, Fusina. Fusina, Fusina. Fusina, Fusina. E para onde é que vós queres ir, pessoal? Não sei, mas eu já podia ir montando uma carga. É, nada. Olha para escolha tu, já que tu te estás a dizer que tu é que tens proteção para jogar mil horas, faz-me uma carga. Se calhar... Ah, deixa a cabera... Não é que é bom... Até a mena... Não sei de quem ainda não... Trafito elevado... Já cá estou na oficina... Mas já são 11h20... Que fogo e não se quer a gente vir? Mas é que é... Estás gordo... É... Então... Um skate patrão mesmo... Estás a chamar-nos aos... Vão no teso rico então... Vão no teso rico... Oh faz aí... Estás a ver o meu camião aqui... Oh Ricardo... Pronto... Pinta igual... A cor é... Sad... Pronto... Pintas igual... Já que vi muitos adidos... Não são legais... Não precisas... Não precisas de meter a cor... Para os que quiseres para o último tempo... Só que parte de cima... E o resto é a tua escolha... Agrelha... Essas coisas todas... É só pintura... Os meus pneus estão a cor novas... De onde? 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 T 유�us! eu escolhi, ainda não fiz, se estás a fazer escolhe tu, escolhe tu já, eu depois disse não, ainda estou a fazer, ainda estou a fazer é para Fred, ah está pronto estão ali a jogar farm de simpleira olha, mais um a jogar farming simulator aqui é um sólido de jogo e em vez de andarem na estrada, vêm na relva que idade é que tem o teu pai ou o Ricardo? 39 39, e ele tem PC ou é o mesmo? não, ele joga no mesmo então, temos que esperar a vez, então, tens de usar ele para vir aqui também que bem, gostar disto não jogaste sempre sozinho? ele joga sozinho ele sim, eu não, eu geralmente costumo jogar prontos com amigos também, mas isso pouco e outras vezes em live com lives que eu vejo olha, amanhã diz a ele para ver a nossa live, aí ele consegue ver no telemóvel? sim, consegue aceito eu vou te dar o link da nossa live e amanhã ele pode ver o nosso comboio sim prepare-se para virar à direita depois ele pode se juntar a nós também do teu pai é mais novo do que ele, por isso vire à direita amanhã amanhã o comboio às as das horas, vá lá que vamos arrancar as das horas tá a pintura já tenho pintura feita já está lá já está já está já está sinto e até lá mantenha-se à direita o teu roxo o teu roxo óbvio está mais claro um bocadinho dá um jeitinho olha só meter um bocadinho, olha a ver está mais clara um bocadinho saia na saída saia na saída à direita não é vindo de porto, clara é só um bocadinho eu também tenho o meu volvo e colar eu vou te reportar, estou te recordando estúpido o 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